Olá, seja bem-vindo. O Ban de Eleições desta semana é uma produção da TV Ban de Vale que acompanha a movimentação dos partidos e políticos nesta reta final da corrida eleitoral. Afinal, em dez dias saberemos quem serão os nomes dos legislativos para os próximos quatro anos e teremos a maioria dos prefeitos eleitos. Haverá então o segundo turno em algumas dezenas de cidades do país. Participando do programa de hoje o editor-chefe do jornal O Vale que é parceiro da Bande dos Debates, Guilherme Codazzi, obrigado pela presença, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Nicolini, boa noite pessoal de casa, obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje por Skype a nossa convidada é a socióloga e cientista política Dora Soares, obrigado por aceitar nosso convite, Dora. Eu que agradeço, boa noite, é um prazer estar participando com vocês. Prazer é todo nosso. Eu queria começar, Dora, falando dessas eleições em plena pandemia, agora já esquentou, estamos há dez dias, menos de dez dias da eleição que é dia quinze de novembro, campanha tá na rua, a política voltou a ser comentada. Mas é uma eleição atípica de qualquer maneira, porque a gente vê um número menor de pesquisas na rua, a própria pandemia faz com que os custos muitas vezes sejam proibitivos para os veículos de imprensa, que também tem as suas dificuldades e tentam sobreviver, e a gente vê uma campanha estritamente digital, até por conta da pandemia. Qual o balanço que você tá fazendo dessa eleição diferente desse ano de dois mil e vinte até aqui? Bom, infelizmente eu considero essas eleições o processo mais antidemocrático que nós já vivemos, em função de todas essas questões que você colocou. Elas são feitas no menor tempo possível, elas são feitas em plena pandemia, que elas estão nas ruas quando a gente não deveria estar na rua, né? Então elas são, ela é midiástica, ela é por um novo modo de vida que nós estamos tendo, que é pela internet, que é pela via virtual, né? E um debate que não houve, né? Uma tendência política, a manutenção de candidatos, a manutenção dessa política que já tá acontecendo, porque você não teve um processo de participação. E ainda é uma colocação clara de que a política é voltada para a participação, para a garantia da saúde do eleitor, ela está em dívida com todos nós, né? Então, eu acho esse processo antidemocrático, é um processo burocrático, que quer cumprir um horário, uma pauta, uma agenda e que se esquece que esse é um momento delicado e que essa não seria a pauta primordial e sim a saúde da população, que poderia adiar essas eleições perfeitamente. A questão, estamos às vésperas das eleições, mas estamos com uma participação reduzida, informação limitada e ainda essa ausência de pesquisa, né? Perfeito. Temos aí uma deleição com pouca informação, pouca participação e, portanto, muito pouco democrática. Perfeito, Dora. Guilherme, você acha que a campanha pegou no breu já aqui nas principais cidades da região metropolitana? Olha, eu acredito que faltando dez dias para a votação em primeiro turno, eu acredito que sim, as pessoas já estão ligadas que está havendo a eleição, sabem quem são os candidatos, mas ainda há muita gente que não definiu o voto. A gente teve a pesquisa O Vale, teve a Bande Vale Paraná Pesquisa, por exemplo, no mês de outubro, a gente tinha 53% do eleitorado de São José dos Campos, o maior colégio eleitoral da RM Vale, 53% não sabiam ainda em quem iriam votar. Essa foi a pesquisa espontânea. Agora, pegando um gancho no que a Dora falou, tem um ponto interessante que acho que precisa ser observado, com essa campanha mais rápida, mais vapt-vapt, há uma tendência maior para os candidatos que buscam a reeleição. Você tem as restrições por conta do isolamento social, isso dificulta a campanha de quem precisa chegar, quem precisa ser conhecido. Eu acredito que nesse caso, a campanha de quem busca a reeleição se torna mais fácil. E sobre a pesquisa, como o Nicolini pontuou muito bem, a gente tem aquela frase do Magalhães Pinto, ex-governador mineiro nos anos 60, que a política é como uma nuvem, você olha, ela está de um jeito, cinco minutos depois ela já mudou. A pesquisa é uma fotografia dessa nuvem. O problema é que com os preços impeditivos, com a inflação das pesquisas, a gente tem poucos levantamentos sérios sendo realizados e a gente está sem a máquina para tirar a foto dessas nuvens. Dora, talvez o segundo turno nunca tenha sido tão importante para se ter um espaço um pouco maior para discussão de ideias nas maiores cidades da região. Como é que você vê isso? Eu acho que pode ser sim um momento da gente estar repensando um momento mais direto de discussão de projeto, porque é corretíssimo isso que o Leandro falou. A reeleição é uma grande chance que quem busca a reeleição tem grande chance de ser reeleito. Você não teve momento de ser debatido, de ser apresentado novos candidatos, novas ideias, projetos de solidariedade. O segundo turno possibilitaria pelo menos um debate mais qualificado para as eleições. Eu acredito que sim. Agora, nas menores cidades, que são eleições de turno único, o que falar para o eleitor que está nos acompanhando, que ainda não sabe exatamente em quem votar? Como, aonde recorrer? É ir para as redes sociais ou ir para os sites oficiais dos candidatos, Dora? O que dá para falar? Olha, algumas coisas são interessantes de pensar. Em primeiro lugar, nas cidades pequenas, você tem que avaliar a política de prevenção de saúde, né? Esses municípios, eles tiveram uma prevenção? A Câmara Municipal se posicionou, né? Em algumas cidades, tem um debate sério sobre o aumento do valor do salário dos vereadores, né? Em cidades em que isso acontece, em que houve um aumento, em que os salários são díspares em função do que ganha hoje e do empobrecimento da população esse ano, eu acho que é hora de questionar a reeleição da Câmara Municipal, né? Houve uma política efetiva na defesa da qualidade de vida da população nos municípios? Nós vivemos momentos delicados em que você tem que pensar como foi feita a política municipal. Há uma prevenção de saúde séria no município, né? Há uma política efetiva, econômica, em defesa dos autônomos, de todos aqueles que empobreceram claramente esse ano, os salários dos vereadores aumentaram, em contrapartida aqueles que pagam os salários deles com o imposto, todas essas são questões. Agora, não sair às ruas é importante, então é pela mídia, é social, é pela internet, é pela conversa com os parentes, com os amigos, e você, por telefone, por e-mail, pelas mídias em geral, né? Pelo WhatsApp, é que você vai se debater. Agora, a questão da permanência, da renovação, ela é importante, então você tem que avaliar muito bem esse ano o que aconteceu na sua vida, você eleitor da cidade pequena, né? Você, houve um compromisso com a qualidade de vida da população dos órgãos públicos? Houve uma prevenção da Secretaria de Saúde séria, né? Houve uma política econômica voltada para que as pessoas não empobrecessem, né? Essas questões são questões fundamentais porque elas estão vinculadas a uma política de qualidade de vida, né? E o combate ao favor pessoal, né? Porque o que acontece na tradição coronelista, e principalmente aqui no Vale, é a política como um favor. O prefeito fez isso, o vereador fez aquilo para mim. Esse ano ficou claro para todo mundo que a administração pública, que o SUS é um valor fundamental para todos nós, né? Que a saúde é essencialmente uma política, então nós temos que avaliar. A sua cidade, Câmara de Vereadores, teve uma postura em defesa da população, ou apenas deixou de funcionar para não ficar doente, ou os vereadores, ou seus salários incríveis, e sem nenhuma política econômica, grandeza em defesa, no combate ao empobrecimento de todos nós, que foi o que aconteceu esse ano. E a gente vai falar mais... E a gente vai falar mais... E a gente vai falar mais, Dora... E a gente vai falar mais sobre a questão dos vereadores, que é muito importante, a Dora Soares, que é cientista, política e socióloga, continua conosco, o Guilherme Codazzi também, mas agora a gente faz uma rápida paradinha para mostrar uma reportagem que fala que este ano a quantidade de candidatos com ensino superior cresceu 40% no Vale do Paraíba. E apesar de um aspecto positivo, há muitos especialistas que apontam que o nível educacional do candidato não deve ser o único critério analisado pelos eleitores. Na hora de definir o voto, o que você, eleitor, leva em conta? Hoje em dia está difícil, né? Porque aquele que a gente acha que vai fazer alguma coisa não faz nada. Só observa se a pessoa tem uma vida digna, né? Um bom caráter, né? É, cada um tem os seus critérios. Verificar se o postulante a algum cargo público tem um certo grau de escolaridade também é algo que muitos prestam atenção. Eu vejo mais a parte também do ensino da pessoa, né? Assim, eu vejo se ela tem um aprendizado para saber o que ela está falando, né? O que ela está fazendo. Por causa do conhecimento mesmo, né? Acho que quanto mais conhecimento, melhor, né? Neste ano, o número de candidatos com curso superior subiu mais de 40% na região em relação à última eleição municipal. Em 2016, 838 postulantes às vagas de prefeito, vereador e vice tinham feito graduação. Agora, esse número aumentou para 1.194. A porcentagem de candidatos com ensino superior é maior entre os candidatos ao executivo. Neste ano, tem graduação 77,8% dos concorrentes a prefeito e 64,4% dos candidatos a vice. Já os aspirantes à Câmara de Vereadores com diploma correspondem a apenas 31,4% do total. Este cientista político diz que o número de candidatos com graduação cresceu porque o acesso ao ensino superior está cada vez mais facilitado no país. Mas ele alerta que isso não deve ser um critério único de avaliação para os eleitores. A qualificação deve ser observada, mas outros critérios devem ser considerados pelos eleitores, como a trajetória preguessa, ou seja, o compromisso que o candidato mostrou ao longo da sua vida pública com a comunidade, a maneira como ele define a representação, a quem vai representar e como irá representar. E aí vai um pouco de encontro com o que a gente estava falando aqui, que não é só olhar neste momento o que ele está fazendo, mas olhar um todo. A Dora Soares continua com a gente. Eu queria ouvir do Guilherme agora, a Dora tinha falado anteriormente, a gente viu agora a reportagem falando de ensino superior, que são os vereadores, que é sempre uma campanha secundária, e com essa campanha de menor tamanho e mais digital, eles ficaram ainda mais escondidos. Você acha que eles estão conseguindo exercer, fazer a campanha? Você espera uma renovação um pouco maior ou não, Guilherme? Olha, eu acho que sim, porque a gente tem ainda uma mudança, que é uma das principais mudanças da eleição deste ano, que é o fim das coligações para as eleições proporcionais, para a eleição de vereadores. Isso vai mexer, eu acredito, na composição das casas legislativas aqui na nossa região. Eu acredito que vai haver uma fragmentação maior e isso pode impactar na governabilidade nos nossos municípios. Agora, os vereadores, com pouco tempo de campanha, com as restrições do isolamento social, eu acredito que são dois pontos. Vale também o trabalho que foi feito ao longo desses anos, não dá para o candidato chegar de última hora e querer fazer uma campanha VAPT-VUPT e se tornar conhecido. E também tem um ponto interessante, que é o uso correto das ferramentas digitais. Então, eu acredito que o vereador, o candidato a vereador, ele vai ter um pouco de influencer nessa eleição deste ano. A Dora vai falar sobre isso já já. Dora, eu quero te ouvir sobre a questão dos vereadores, mas agora a gente vai para um rápido intervalo. O Banho de Eleições volta depois dos comerciais. Não saia daí, é rapidinho. A Dora vai falar sobre isso já já.